Eu acho que quando a gente tem um evento desse que vem falando de memória e preservação de imagens, eu acho que é muito interessante pensar que a primeira forma de preservação é a revelação. A revelação de imagens, a revelação de histórias que possam permitir que a gente tenha uma multiplicidade de histórias sobre o nosso país, sobre os países de modo geral. E aí eu trouxe poucas fotos e antes queria falar uma coisinha que é muito o que eu fui desenvolvendo na minha vida e aprendendo. E começar por uma coisa que um dia eu descobri numa aldeia, quando eu estava vendo uma imagem linda das crianças brincando em volta de noite, em volta de uma fogueira, pensando como eu gostaria que as pessoas vissem isso. E aí eu comecei a pensar assim, todos nós temos coisas muito parecidas, mas como é que o noticiário trabalha com as diferenças. E eu comecei a pensar que eu conheço talvez a história de muito pouco daqui, profundamente. E eu falo sempre de uma coisa, meus pais tiveram muita importância no meu caminho. E aí começou a história deles assim, um cearense grandão que veio num pau de arara para o Rio de Janeiro buscar trabalho. E começando a trabalhar aqui, encontrou uma carioca, minhosinha, bonitinha, olhou e falou e daí ela olhou para ele, viu aquele cara e achou legal. Então, os dois viram belezas e chegaram juntos e aí conheceram as belezas internas dos seus fazeres. E foram conhecendo essas belezas dos fazeres e se juntaram e eu sou o segundo de sete filhos. E aí você pode pensar, não, o que isso tem a ver com fotografia, com preservação, com comunicação? Tem a ver com uma coisa. Essa mesma história dos meus pais foi a mesma história dos pais de vocês, dos pais da população desse Estado, dos pais das populações brasileiras, latino-americanas. A população mundial existe, salvo, tristes exceções, por causa da bebeza. E por causa do conhecimento da beleza e dos fazeres, que talvez esse aconchegamento de beleza seja o que chamam de amor. E aí eu pergunto, por que que na hora de se informar sobre as populações menos favorecidas financeiramente, só não se informam a beleza, a beleza dos fazeres? Por que que quando as informações vêm, por exemplo, sobre favela, mas também sobre índios, mas também sobre quilombolas, só se mostra a ausência de quase tudo, é uma olhada da ausência, não é uma olhada da presença, e só se mostra a violência. Uma violência de onde a maioria dessas populações, que são tantas e tantas, são, na sua esmagadora maioria, vítimas e aparecem como protagonistas. E aí eu entendi que isso, aos poucos, eu fui percebendo que essa é a prática de se manter uma história única. Esse é o poder que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, poder econômico, poder industrial, e a mídia encontra o poder, tem que é o poder de dizer, você é isso e fique aí, porque eu sou mais do que você e tenho o poder de dizer que você tem que ficar nesse lugar. Então eu te pinto feio, eu te pinto mal, e aí eu te afasto da sociedade informada. Eu quebro a tua dignidade e eu faço com que as pessoas tenham medo de você. Como que as pessoas, quando passam por uma favela, escutem a... e aí eu te condeno. E quando você grita, você que é índio, você que é hipopola, você que é bazanteiro, catingueiro, vereteiro ou morador de favela, quando você grita, não dá para escutar e te acompanhar, porque eu só aprendi a te ver feio e mal. Então eu aprendi que essa é uma prática. E por incrível que pareça, eu aprendi que essa também é a tática até dos financiadores. Porque quando financiam, não te dão espaço para continuar, porque querem que você tenha a ótica neoliberal de entender que a tua coisa tem que ser um comércio, que tem que lucrar. E aí a educação, a construção de saúde, os bens diretos para uma favela nunca aparecem, ou para um goleador de flores. Porque o que interessa é bens que te façam continuar a ser serviçal, serviçal de uma classe média. E aí eu aprendi que dentro desse conceito, existe um conceito que quem me informa, de quem é o direito de informar? É claro que o direito de informar é um direito reconhecido dos jornalistas. Mas muito mais do que isso, o direito de investigar a informação que a gente quer, obter essa informação e transformá-la em notícia e usar de todos os meios, sem que se sofre a censura, é um direito de todas as pessoas. É o artigo 19 da Declaração Universal do Direito do Homem. E o mais grave é quando se censura qualquer pessoa de filmar, de escrever, de anotar, de documentar, de fotografar, porque não é um jornalista profissional. O direito de investigar a informação que se quer saber é de todas as pessoas. E é esse direito que está fazendo crescer tudo isso, porque as pessoas não querem mais se ver como seres maus. elas querem dizer, eu sou bonito, eu faço coisas, eu construo coisas, eu luto por coisas. Independente de eu lutar, às vezes, contra as forças que parecem estupidamente maiores que eu. Estupidamente maiores que quase todas as pessoas, porque são as forças que querem manter isso como tá, para manter o estado de forma. Então, na verdade, a gente tem uma comunicação que não tem preservação, que não tem revelação de novas histórias, para se manter um status quo de se preservar o privilégio das elites. Isso eu queria deixar assim, muito claro. E a gente tem que lutar contra isso com as forças que a gente tem, com a criatividade que a gente puder ter. E aí a gente vai ver o seguinte, quando a gente começa a ir para várias áreas, a ouvir as histórias e aprender, sobretudo, a deixar de ter pena das pessoas. Porque a gente não pode ter arrogância de achar que a gente é melhor que eles. E só quando a gente começa a ver as pessoas como iguais, é que a gente pode ter a capacidade de ver as belezas. de enxergar as belezas fora do padrão de beleza que não se enxergarem. Pode ser bonita a Gisele Pinho. Pode ser bonito o garotão da novela. Mas é lindo a quilombola e o índio. Só que a gente não está acostumado a ver. A gente não foi educado a ver como beleza. E foi, inclusive, educado a dizer que isso é estética da miséria. Quando estética da miséria é você promover a miséria. É você fazer um jornalismo que incentiva ainda mais a violência. E, por incrível que pareça, a gente tem que ter a nossa criatividade e a nossa garra até na hora que aceita os projetos e que vai caminhar para ter a nossa criatividade de deblar o projeto neoliberal que só financia quase sempre por um ano, como se a gente fosse um banco que pudesse lucrar e continuar a crescer. O que vai fazer lucrar e continuar a crescer é a vontade de agarrar e acreditar nas pessoas. Porque quando você vai ouvir novas histórias, e quando você se abre e começa a descobrir novas belezas e ver belezas lindas, você começa a ficar com um olhar mais doce. E o que a nossa sociedade tem é um olhar que é cruel, porque é um olhar que tenta editar uma história única para manter o status quo do que existe a elite. Quando você ouve as outras belezas e descobre e aprende essas belezas, você começa a entender que o carinho de uma mãe rica ou de uma mãe que mora numa aldeia indígena ou numa área que obola no tratamento com seus filhos é o mesmo carinho. Portanto, então, ser privilégio, só se mostrar como carinhosa o pai e a mãe da classe média para cima. Em todos os lugares desse país se faz amor, se faz amor gostoso. E os pobres pagam em fazer amor. Então, é isso que eu vou tentar mostrar aqui para dizer que eu acho lindas as pessoas que eu fotografo. eu vou tentar apagar a luz. E por isso, eu botei o mesmo título que a minha exposição no Uruguai, que eu acho que é o que falta a gente ver é a beleza do outro. Se a gente aprender a pautar a nossa vida pela beleza do outro, talvez a gente comece a retomar caminhos de solidariedade. e talvez a gente aprenda que só dá para avançar quando o nosso trabalho vai ser concretizado em qualquer área da comunicação, da pesquisa, da sociologia, tiver comungado com a pessoa, com a comunidade, que é fruto do projeto que se documenta. Enquanto a decisão for só a nossa, vai ser sempre uma decisão de um olhar que parece de cima, dizendo, daqui eu sei o que você é. Na verdade, é aprender junto. É poder encontrar a naturalidade das pessoas, a beleza das pessoas e editar junto. Fazer com que eles se permitam estar nas histórias da gente, de repórteres, de jornalistas, de fotógrafos, de pesquisadores, de sociólogos. Trabalho escravo, seu unanimidade. O dono dizia que não assinava carteira porque ninguém tinha carteira de trabalho. Pode passar. Essa bela figura e ele é forte, saiu do trabalho escravo, ainda vive em uma condição degradante de trabalho, mas na periferia de Rio de Janeiro, Pardo, com a sua companheira, adotou uma criança que está na escola estudando e tocando a vida. Passando. Cada cesto pesa entre 50 e 60 quilos. Ou esse cesto, ou um saco. Nos caminhões perantes onde jogam o saco, cada pessoa que sobe, normalmente dois sobem, um ou dois ajeitam os sacos e três enchem os sacos. Sobe pelo menos 125 vezes por caminhão. Taroa do Rural, Xichalcrim, crime de terra. Um quilombola dando um mergulho e aí entender por que nas nossas imagens a gente deve também procurar aprender com as pessoas e mostrar que eles têm que ter um espaço diferenciado de nós que vivemos aqui na cidade. Eles precisam disso ficar entre nós. Quem consegue dar um mergulho desse, não é? É de uma coisa indiana que nique na aula mais de 100 anos uma nação em extinção abrigada em aldeia telena em Dioaque no Mato Grosso Sul. Todas as vezes que foram 16 anos seguidos que eu fui lá três vezes por ano mais ou menos eu perdi muito morrendo. Essa foi a história que mais me impressionou porque ele amava desesperadamente essa linha tirou ela do hospital porque ela estava se aguentando só pelo sorrinho. E encontramos ele e enquanto ele falava com as assistentes da Associação Caboteca ele estava sentadinho de mão dada com ela e ele foi para a cozinha conversar e ela me perguntou moço, você que sabe das coisas me diz o que eu posso fazer para ter forças para tomar um copo de leite por dia e não morrer de fome. E eu sabia que ela ia morrer e eu não sabia o que falar e eu fiquei muito agoniado e eu disse a senhora deve ser alimentada a paixão do seu marido porque eu nunca vi um cara tão apaixonado ele só fala em você e era verdade. E aí eu saí dali transtornado quando fui para o carro tive um certo alívio porque as pessoas disseram o que você falou para a minhazinha que a minhazinha falou que hoje foi um dos dias mais felizes no dia seguinte ela faleceu estava sendo velada numa igreja católica onde eu acho que as pessoas rezavam com a entidade mas o barulho é enterrado com as suas com todos os seus pertences dentro de uma rede ele estava na porta da igreja nos fundos da igreja a parte de dentro quando eu entrei fui até ele ele me abraçou muito frágil e o barulho se falou assim eu tenho que ficar aqui tão distante eu falei não, você pode ir e ele ficou no pé do caixão e a foto era muito trágica para uma história bonita porque era o rosto do crucifixo e eu fiquei falando para mim o que eu dizia tanto para os meninos na maré espero que o tempo se volte ao teu favor até tem uma hora que ele faz um carinho nela eu acho que ele tem que fazer a dor e a alegria a benúncia e as belezas mas eu acho que o fio condutor a gente deve buscar que seja a divindade e para isso a gente tem que trabalhar o olhar da gente para ser doce a gente vive um mundo onde as notícias levam a ter mais violência né porque muita violência esconde os grandes veitores dessa violência né só atinge a superfície e bom Jaguapiré eles conseguiam ficar em Jaguapiré estão lá até hoje e quando acaba o processo e a terra é reconhecida sem nenhum processo na justiça comum esses índios que são conhecidos como índios de suicídio suicídio cara zero pode ser índiozinho gerente do tronco chavante pescando em conceição do Uruguai ele mora do outro lado que é Tocantina tem Bé esse foi um trabalho que eu fiz com a Quinta isso foi a nascente do Rio Riachão norte de Minas onde mais de 30 viram secando e onde nascem a maioria dos filhos do Brasil o Cerrado ela ela as canções que eu estava com uma câmera filmar e disse para mim aqui eu atravessava deitada no meu cavalo para não olhar a saia hoje a galinha anda aqui e não olha o pé mineradores e o garilho essa é a população vazanteira quilombola do quilombo de Pão Preto Matias Cardoso Minas Gerais a mesma coisa essa é uma senhorinha que permitiu a gente fazer um trabalho fundamental sobre questão da exploração sexual a sobrinha que três vezes por semana dançava para ela quando chegava da escola de dança depois de ir uma semana inteira na casa dela eu no último dia esperei para fazer essa cena a criança está fora de foco porque nada tem a ver com a história mas ela foi dada quando criança e passou por quatro famílias onde foi três vezes explorada sexualmente até conseguir com 17 anos fugir esse trabalho nenhum fatólogo muda nada sozinho mas esse trabalho junto com organizações permitiu ajudou um pouquinho para a colegição dos voos chat dos voos de turismo sexual ah eu vou pedir para me ajudar é o seu Sula e Jader Jader foi a última entrevista que ele deu para vocês entenderem o que está acontecendo seu Sula e Jader foram quilombolas que resistiram na época da ditadura nos quilombos Jader foi muito ferido e aí ele estava muito mal já com câncer e está recebendo a visita de seu Sula hoje os dois faleceram nesse dia eu consegui fazer uma gravação para a Comissão da Verdade com os dois Sara estava lá presenciou isso e eu estou voltando para lá agora dia 1º para fazer uma oficina em Verdelândia vocês acreditam que na mesmo local onde eles retomaram suas áreas tradicionais de quilombolas eles estão sendo de novo expulsos por polícia junto com fazendeiros e pistoleiros as pessoas estão sendo colocadas no chão torturadas gente foi morta no mesmo lugar onde na época da ditadura quando Tancredo era governador de Minas eles foram expulsos e torturados os que estão expulsando hoje são os fazendeiros netos dos fazendeiros da época da ditadura aí está uma das formas de tortura do grupo a gente foi lá então eles ou batiam ou davam tiros e botavam um revólver queimado na cabeça das pessoas isso tem dois anos tá e essa foto é em Alcântara e é isso que eu digo é a beleza da mãe da criança a brincadeira isso só é possível porque eles me deixam ficar lá e abrem a vida deles por isso eu defendo uma fotografia compartilhada por isso as fotos são projetadas e se alguma foto eles não ficam felizes ela é deletada para sempre porque eles me abrem a vida e me deixam ficar lá e eu acho que o maior barato é a naturalidade que você encontra para poder fotografar as pessoas como elas são e eu acho que essa mãe é linda e essas crianças são lindas como outras mães de outras classes sociais também são lindas como as crianças também são então a beleza ela é como o sol ela não vê o lugar onde não bater ela bate e ilumina diariamente qualquer lugar de qualquer pessoa de qualquer classe eu acho que a gente tem que descolonizar o olhar sobre o tipo de beleza e entender que a beleza tem várias histórias agora aquela tem que ser mostrada para que a gente não seja separado dessas pessoas e queira bem a eles eu acho que o caminho de um documentarista é poder ser um elo de bem querer entre quem você fotografa e quem recebe a foto e eu acho que o espírito é você jamais perder a capacidade de se indignar com as injustiças mas principalmente jamais perder a capacidade de se maravilhar com as belezas porque o caminho da violência a gente vê dia a dia na mídia e vê de uma maneira em que essa violência é aumentada é estimulada gente assim sem nenhum grilo quando se estimula a violência mostrada em uma favela e quando se continuam morrer inúmeros jovens traficantes e policiais também na verdade está se escondendo o tráfico que para e pousa no congresso e é intocável né e que passa pela bancada do latifúndio né que passa pela bancada religiosa e que passa por algumas bancadas onde se esconde por exemplo o episódio do helicóptero cheio de cocaína né é claro que o que esconde isso é o noticiário enchendo as pessoas dia a dia de satisfação de que estamos combatendo a violência e é óbvio que o processo de violência não muda né só faz ter mais violência e aí é para pensar de novo quais são os projetos que chegam e quais são os projetos que dão autonomia para poder trabalhar e para poder trabalhar em benefício de uma mudança concreta dentro da realidade que transforme o status quo então a gente tem que pensar que essas pessoas que estão trabalhando com toda a dignidade nesses projetos ela ainda tem que ser bailarinos para adribar essa ótica que é uma ótica do neoliberalismo quando não é pior mesmo de quem financia né isso é grave porque isso é a manutenção de uma história única que quer dominar não só esse país mas que quer fazer o prevécio de elites no mundo todo né pode passar um colhedor de flores os colhedores de flores também estão sendo atacados porque as mineradoras as monoculturas de eucalipto de soja devastaram tanto que os governos estaduais e federal muito ajustadamente criaram parques nacionais estaduais só que alguns dos parques esqueceram escolheram que locais os locais onde vivem as populações tradicionais porque eles são os guardiões da biodiversidade mas que muitos locais se consideram e esqueceram ou intencionalmente de reconhecer as populações que lá moravam e em torno de um progresso ou de uma negociação futura essas populações estão sendo expulsas de seus locais inclusive os colhedores de flores e o Brasil é o maior produtor de flores sempre vivas do mundo são flores que nunca morrem podem passar para onde está e aí ficam dentro dessas lutas e vão recolhendo e depois levam essas flores todas para ser vendidas e algumas fazem artesanatos mas eles estão sendo expulsos violentamente e estão tentando resistir aí eles conseguiram um avanço graças a uma vida fantástica e a unidade deles que foi simplesmente a mudança da categoria do parque uma categoria onde essas populações possam conviver e sejam elas quem vigia a própria manutenção ecológica do parque aí são caratingueiros pessoas que vivem na região da caratinga e conseguem conviver com o semiárido e o semiárido é para a gente uma lição de vida porque eles conseguem congregar trabalhos de comunicação de documentação com realidade de melhoria da situação e foi através da articulação do semiárido junto com mais ou menos mil organizações que conseguiram mesmo financiados pelo governo e a Brasília e forçar e sair da Odebrecht o controle desde a construção das um milhão de cisternos para que eles aprendessem na construção como tratar quando essas cisternas lavassem ou desse algum problema o Brasil já passou de um milhão de cisternas e a realidade da convivência com o semiárido está permitindo que pessoas depois de três anos de seca ainda tenham água quando tiveram suas cisternas feitas antes da seca quase ninguém sabe essas histórias não doenças negligenciadas leste maniose nesse caso leste maniose visceral tem um grupo no Brasil fantástico de médicos tentando resolver essa questão e tem um silêncio da indústria farmacêutica e de governos tem o DNDI tem a Fiocruz tem alguns hospitais como o hospital endêmico de Manaus tem o hospital em Santarém fazendo trabalhos belíssimos mas é uma quantidade muito muito pequena essa foto é de um hospital em Minas e é uma visita a uma senhora doente essa garotinha tinha câncer também mas é é uma cena solidária eu acho que em todos os momentos as pessoas têm força o que mais me admira nesse povo que eu documento é essa deliciosa teimosia de ser feliz eles vão teimar e eles vão sempre encontrar formas de resistir então não tem governo o momento mais fascista que se apresentem que vão perpetuar isso na história eu acho que as pessoas se reinventam e é lindo ver essa coisa de se reinventarem de resistir e de como conseguem ter a alegria rápida mesmo depois de qualquer injustiça pode passar é dentro das gerenças em presenciadas mas esse afeto esse carinho que é de filha que é de médico que é de agente social que é do companheiro doente essa é uma que é da maré se ouvira fotografando o seu joaquim em segundo ano era o morador mais antigo vivo da nova banda que era a alma da favela sobre a história da maré favela malvina isso aí é a favela do alemão então a favela do alemão tem um monte de projetos com isso basta mostrar e basta mostrar com mais constância a média de uma pessoa fora da lei dessa favela a margem da lei é em média claro que isso mudou um pouquinho com essa pacificação não pacificou nada e fez foi traficante e milícia trocaram essa vez isso existe há muito tempo e os projetos belos continuam isso é um projeto da bailarina Rita Serra Massacre de canajás isso é que eu acho que a gente tem que eu acho que quando a gente para numa casa que tem um fogão uma lenha não só aprende as histórias escuta eu acho que falta muito escutar quando você escuta você fica inebriado pelo que você ouve pela beleza do que é e certamente vai adocitando o seu olhar e consegue fotografar as pessoas que elas têm escola rural transamazônica tudo pago pela comunidade e uma licença da professora para poder dar aula para cinco turmas ao mesmo tempo quilombola é linda essa mulher e é uma linda linda e vocês acreditam que isso foi quando eu estava voltando de documentar na sacra de carajás e eu vi de longe dois velhinhos se beijando e se acariciando na Paraíba eu tive essa lição nós homens machistas não damos muito toca nos nossos filhos nem nos nossos filhos as mulheres que dão um show para a gente porque sempre dão uma toca do filho na filha e foi esse paraibano que estava sentado aí eu deixo normalmente a câmera meio preparada mas eu estava entrevistando ele o garotinho corria comigo e depois o garotinho senta na bola dele e dá um beijo eu acho que falta mostrar essas belezas não dá para a gente tratar a população como se a população fosse um bando de relegados à felicidade eles vão ser felizes independente do governo que tenha porque eles vão resistir porque eles têm essa capacidade fantástica e a gente vai ter que aprender como trabalhar dividindo o saber com o saber deles pode e aí eu termino com essa foto que eu fiz agora na última viagem e o que é isso? eu acho que essas esse é o Brasil que a maioria não conhece é lindo eu acho que falta a gente conhecer as belezas e parar de ter uma história única que fabrica a diferença social e a manutenção desses status de tanta diferença em privilégio da felipe essa eu acho que é uma importância muito grande que esse material feito por esses fotógrafos que vocês vão ver amanhã por fotógrafos que estão se formando em oficinas e cursos pelo sertão brasileiro no lado de Pitinhonha dentro de aldeias eles estão contando uma história a história que eles veem porque eles não aguentam mais se veem taxados de feios e de maus eu acho que essa mudança ela vai ter que ser feita e vamos ter que usar a internet onde mesmo nela nós ainda somos minoria mas eu acho que tem que se ter uma criatividade enorme e acreditar ter fé nessas pessoas eu me sinto talvez uma das pessoas mais soltudas do mundo porque desde muito tempo venho acompanhando eles e eu acho que é isso é preciso ver a beleza porque a beleza existe e é preciso denunciar a violência quando essa violência vem de luz também obrigado obrigada Obrigada. Abre o microfone. Alguma pergunta? Acho que eu tenho mais um comentário com uma pergunta. Eu acompanhei bastante a história do Centro de Desenvolvimento na Fotografia, quando eu trabalhei na FUNARTE. É incrível esse centro estar comemorando 30 anos, para o desenvolvimento desse edifício pra caramba nesse momento. E a gente teve, eu e o Ilana, a gente teve o prazer de entrevistar o Dante, o Ripper, o AF, o Ratão, que estão aqui, para uma pesquisa sobre intercâmbio cultural, porque a gente fala sobre imagem do território, imagem do povo, é um dos estudos de capas, desse intercâmbio entre o Brasil e o Reino Unido. E mais do que eu, uma pergunta assim, eu tenho um comentário que é incrível a gente estar hoje, com o estado que a gente está, com a cidade que a gente está desmoronando, vendo isso acontecer com uma força, lembrar que isso está aí, está vivo, que as histórias estão sendo contadas e que tem novos narradores, muito bem preparados, contando essa história, documentando isso, que eu espero que a gente consiga preservar, que, afinal de contas, esse é o objetivo aqui desse seminário, mas é que eu acho que a gente, graças a essas iniciativas, que não sabiam que iam chegar onde chegaram, eu imagino, quando a imagem do povo começou, não se sabia onde é que iam chegar, não se sabia que iam encontrar um ratão, iam encontrar um Léo Lima, iam encontrar um Aéfi, um Valdeirão, um Pira, essas pessoas que a gente viu e que ainda hoje continuam apresentando a cidade para a gente, que a gente insiste em não olhar. Então, eu acho que ver isso hoje no cenário que a gente está vivendo no Rio é incrível e parabéns, assim, para todas as iniciativas e para os fotógrafos que continuam aí convivendo ainda com a desconfiança da... Eu sou jornalista, né? A gente, em redação, a gente olha muito nas redações que ainda existem, né? A gente olha... É um outro status, né? Que a gente aprendeu a aceitar, a compreender e perceber que esse olhar de dentro é super importante para uma cidade mais igualitária, para um país mais igualitário, especialmente o Rio, que é muito conflagrado. E esses projetos, eles conseguem, essas iniciativas, mais do que projetos iniciativas, conseguem mostrar para a gente uma cidade muito mais verdadeira, né? E menos excludente, assim. Acho que eu estou tão emocionada que eu perdi completamente no que eu falei, mas é porque o início de hoje aqui é um evento incrível. E ver o Manalata, ver o Imagine do Pouco, ver o Ripper falando, assim, eu virei para aqui e falei assim, e agora? E agora vai ter tempo para perguntar. Não, Kitta, não é isso, né? E agora... Mas é isso, é um parabéns, assim, para todo mundo, é verdade. Vou aproveitar a passagem do microfone aqui pela minha mão, não vou deixar passar a oportunidade também de falar que é uma emoção grande estar aqui, depois desses anos todos, de ter tido a oportunidade de estar junto com algumas dessas iniciativas, né, que foram mostradas aqui, que realmente eu acho que fazem parte mesmo da história da fotografia, certamente, né, e da história social mesmo, né, brasileira. E eu também não tenho uma pergunta, né, eu tenho mais um... essa vontade de dizer como foi bom e como eu acho que ainda é importante, né, porque inclusive a gente viu que o próprio Margem do Povo, né, não... agora está com dificuldade, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né, a gente sabe que essa vida de projetos é difícil, né, a gente que já trabalhou muito com isso, né, muita gente aqui, né, balançando a cabeça aqui, sabe como é que é. Então, mas, sei lá, talvez lançar uma pergunta que eu acho que talvez vai ficar para o pessoal que passou pela escola, pela agência, é... tanta gente boa, né, que está fotografando por aí, é... não vai... eles vão falar amanhã, amanhã eu infelizmente não vou poder estar aqui, mas... e aí, como é que faz para, na verdade, tentar divulgar em massa essas imagens que a gente acha que realmente transformam? E transformam mesmo, né? Mas, infelizmente, eu acho que ainda existe ainda uma tensão muito grande entre essa comunicação, que a gente chama de hegemônica, né, e as outras milhares de iniciativas de comunicação que tem por aí, e, né, eu acho que ainda existe dificuldades, eu acho, de furar bloqueios, né, de pedir, de... é... de colocar mais essas imagens, né, é... e buscar ter um diálogo mais legal e tentar transformar mesmo essa mídia que ainda está, né, um pouco resistente a esse tipo de coisa, não sei como fazer, vou deixar no ar. Sim, comentando, né, é tão bom a gente estar aqui, né, comemorando o aniversário do centro, trazendo essas imagens, esses depoimentos, eu acho que isso é também pra nós, que estamos dentro da instituição, é abrir pra tudo isso que a fotografia representa. O que é preservar? Qual é o papel nosso como conservador? Né, é um papel... é... é técnico só? Não. A gente tem que pensar além da técnica. E é... é essa iniciativa que, enfim, estamos... é... viabilizando, né, o que estamos fazendo desde o ano passado. E, acima de tudo, você... Cláudia, acho que não estava aqui de manhã, né, é um pouco da vontade de aproximar esse público de fotógrafos que estão produzindo dos especialistas de preservação, pra que essas histórias continuem sendo contadas. É um pouco isso. A ideia é essa, né? Ríter, eu fico me perguntando se a relação que você estabelece com toda essa doçura que você trouxe na tela e que você propaga, como você devolve isso para os tratados? Você faz um kit logo e volta? Como é que você faz isso? Bom, é... acho que é um processo todo o que eu fui aprendendo. Hoje o trabalho eu faço assim, eu faço um contato com as organizações que defendem essas populações, esse contato vai às lideranças dessas populações, o projeto chega a eles, pode ser, inclusive, adaptado, normalmente é melhorado, pelas organizações e pelas próprias comunidades. Quando se chega no local, se faz uma reunião, se reafirma, é permitido fotografar. eu levo um data show agora comigo sempre, as fotos são projetadas na comunidade, as que a comunidade não gosta, não se sinta bem, elas são deletadas, são muito poucas, às vezes até engraçado, o cara diz, ah, não, ficou muito feio, aí o outro diz assim, não, foi assim que a gente se conheceu, a mulher disse, não, porque eu gostei de você, e aí a gente demora, a foto fica. Mas, antes de ir embora, eu deixo as fotos em pendrive com eles, em alta e média resolução, para a internet, e para poderem imprimir o que quiserem, e sempre que pode, várias vezes se é possível, vai-se, enquanto se documenta, às vezes tem a documentação em uma oficina também, vai-se à cidade, copia as fotos, traz e entrega. Em uma oficina, uma documentação que a gente fez, eram os três, com pescadores, deu para aí duas vezes se entregar. Então, foi engraçado que na segunda vez que a gente foi entregar as fotos, um garotinho veio correndo, perguntou, tem foto minha aí? Tem foto minha? Eu falei, acho que tem mais, pega a minha, porque as outras todas eu vendi. E, além disso, as fotos vão em alta e média resolução também das organizações que defendem essas populações. E eu deixo, eu não levo um direito de utilização de imagem, mas eu deixo um contrato de direito e compromisso com utilização da imagem, onde eles ficam com os meus contatos. e eu tenho os contatos deles em descrição das fotos para identificar e isso me permite usar essas fotos para fazer matérias, para exposições em defesa das causas deles. Nenhuma foto pode ser usada para ofender nenhuma pessoa nem a comunidade. e, quando uma foto vai a Fine Art, eles recebem esse 4% para a hora da foto. Dessa maneira. Muito bem, parabéns. Só adiantando, na palestra da manhã, a gente vai falar de preservação digital. E um dos temas, um slide que está lá, a gente vai falar de quantidade de fotos que são compartilhadas diariamente hoje do mundo. Eu não vou lembrar o número agora, mas acho que é algo em torno de 4 bilhões de fotos compartilhadas nas redes sociais diariamente. E o nosso tema é preservação. E quando a gente fala de preservação, já de cara é impossível preservar 4 bilhões de fotos diariamente. Então, um tema que a gente queria divulgar essa manhã é que, para preservar, você tem que fazer uma curadoria, você tem que fazer uma seleção e pensar o que interessa, o que não interessa, preservar. Aí, ouvindo o Ripper falar agora, já me deu um insight que já deu um pulo de... A primeira coisa a selecionar é que histórias a gente quer guardar. Então, já facilita, para o pulo das 4 bilhões, já sobra 100 mil em um dia. Você já falou para não é? Então, parabéns para o seu trabalho, realmente é um trabalho que a gente tem que preservar, é um trabalho que já é uma seleção que a gente deve fazer no nosso dia a dia, no nosso olhar, o que a gente quer olhar, o que a gente quer guardar, o que é importante na vida. Então, é isso. Falando de preservação. Obrigado. Eu acho que, você falou uma coisa super importante, o preservar passa pelo aprender e, às vezes, a gente tem que ter a calma para esperar fazer menos fotos, mais fotos sentidas. Acho que, talvez, a gente esteja num bom momento para refrear aquela coisa de milhões de fotos digitais, mas, e olhar todas as fotos, cada vez que você deixa de sentir, deixa de aprender, deixa de observar. Então, talvez, ter mais essa calma, toda vez que você tem mais calma para estar no local, que você aprende tanto, que às vezes você está esquecendo de fotografar, mas você está aprendendo, você está fotografando com o olhar, você está... Depois, vem surgir outras fotos, as coisas são tão lindas, hoje eu tenho sonhado, eu sonho, e aí estou começando a fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é a produção dos sonhos. Quando eu sonho em cor, eu estou até fazendo em fotocolor. E quando eu sonho em bebê, eu faço em bebê. Então, eu acho que é maravilhoso essa coisa, de você poder viver realmente o outro, poder ver a beleza do outro, porque ajuda você não reclamar da sua vida. No próximo encontro, Sandra, a gente aprende a gravar esses sonhos que estão sendo preservados. Tem outro projeto, Imagens do Sonho. É bacana, eu trabalhei com o Hiper em 2014, na Rocinha, e quando me ligaram para perguntar se eu queria ser assistente dele nesse projeto, eu perguntei para a pessoa, vocês têm certeza disso? Porque, pô, é um Hiper, você vai trabalhar com um cara, você não sabe nem o que falar, nem o que, como ficar perto dele, eu ficava assustado pela grandeza e generosidade que é essa pessoa, esse grande mestre. E é bacana iniciativa, não iniciativa de projeto, enfim, o nome que ele ia se dar para algo como Imagens do Povo, porque a gente acaba vendo a nossa cidade de uma maneira diferente, de uma maneira mais humana, mais gostosa. A gente olha a favela e olha para as outras partes da cidade e vê que está tudo ali integrado, está tudo ali dentro. Eu moro do outro lado do túnel Santa Bárbara, eu moro na Zona Sul, moro no Vidigal. E é engraçado que antes do Hiper, eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir enxergar o outro lado da cidade. E depois, eu fui vendo isso de uma maneira mais gostosa, mais próxima, até conhecer o AF, lá na Casa Daros, e um tempo depois o Ratão, que da galera toda são os que eu tenho mais contato. Enfim, e é bem bacana isso, o Hiper me ajudou a ver, a retratar as pessoas de maneira mais humana mesmo, mais carinhosa, mais gostosa, mais bela. E é louco que às vezes eu ia fazer os trabalhos documentais e não tirava nenhuma foto, porque eu ficava ali horas e horas escutando essas pessoas e era tão mais gostoso estar ali no ao vivo que a minha câmera ficava lá descartada. Que parar para tirar uma foto me fazia pensar que eu estaria perdendo aquele momento precioso e que a beleza estava ali, no ao vivo, naquele momento. E é engraçado que quando você, não sei se isso serve para as outras pessoas, mas quando eu vejo o trabalho do Hiper, nesse momento em que eu fui assistente dele, eu olhando as fotos e eu sentia os cheiros, as cores mesmo que ia beber, os sons, eu quase que me via ali do lado daquela pessoa, daquela senhorinha com uma fumacinha atrás dela no fogão a lenha, eu sentia o cheiro daquela comida, eu me imaginando a voz dela. O Hiper ajuda a gente a entrar dentro desse universo, porque ele se permite a estar ali, no aqui ou agora. E é bacana, é bacana ter pessoas como ele, e o Dante nessa questão histórica também, assim, assistir umas palestras do Dante também de fotojornalismo, enfim, é bem, é rico demais. E essa galera toda aí, a Tão, a Eve, enfim, muito obrigado por assistir, Hiper. Obrigado. 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 Bom, a gente vai encerrar o dia de hoje, caso vocês achem mais um comentário ou alguma pergunta, e foi um dia muito bonito, sabe, muito feliz, de reencontros, e quero agradecer muito a todos os palestrantes de hoje, ao Dante, ao Hiper, a Tatiana, e apenas fazer um comentário. Por muito tempo, essa admiração pelo Hiper, eu também, e disse isso a ele, no Museu da República, eu olhava aquelas imagens e ficava agulhada como conservador e responsável pelo centro, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer? Eu acho que esse ciclo de palestra, assim como as oficinas, é o que nós podemos fazer, contar essa história, e ele me ensinou isso, numa resposta no Museu da República. E é assim que a gente segue trabalhando, ouvindo e seguindo, tentando continuar e entender a missão institucional, se rever e pensar quantos acervos importantes e, enfim, o quanto que poder, o que que se, temos um mundo de coisas para serem realizadas ainda. É um trabalho infindável. Enfim, existem questões técnicas, mas existem questões também de acesso a essa informação. Quer dizer, cada fotógrafo, como que ele está preservando o seu acervo, que tipo de informação que ele tem. Quer dizer, se esse fotógrafo conseguir trabalhar, sobreviver e manter esse banco de imagens, ok, mas muitas vezes, como nós perdemos a nossa documentação em casa, nós veremos muito disso ser destruído, como a gente vê o tempo todo as memórias familiares, enfim, acervos históricos. Então, assim, pensar os tridões do centro e pensar o futuro do centro mesmo, que em caminho nós vamos trilhar. E a gente tem conversado muito sobre essa, continuar essa difusão, essa informação, que a gente consiga trabalhar com, 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 mais próximos dos fotógrafos, difundir essa informação técnica. e a gente tem conversado muito sobre isso, né, Milar, Marcos, Dante, acho que essa aproximação que é importante, acho que a gente está aqui hoje fazendo isso, né. Muito obrigada e eu espero vocês amanhã, a gente abre às nove e teremos, é, tem café da manhã, tem um tomão para vocês amanhã, nós teremos Ratão de Meis, Marisilda Crute, Luiz Baltar, Monara Barreto, pela manhã, no tema fotografia que ele tem em memória, cada um deles apresentando o seu trabalho, né, e, na parte da tarde, a mesa sobre fotografia digital e preservação, com Marcos Issa, Milar Schisler e Patrícia de Felipe. Muito obrigada e até amanhã. Aplausos Aplausos Aplausos